E devido à grande procura de produtores interessados em participar no Piauí Mais Genética, a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária decidiu prorrogar o prazo de inscrição por mais 15 dias. Pequenos e médios criadores de bovinos terão até 25 de abril para realizar a inscrição, solicitando inseminação artificial do rebanho e a capacitação para trabalhar com a tecnologia de forma gratuita. O secretário Fábio Abreu diz que o programa é um sucesso e o pecuarista tem procurado melhorar o seu rebanho, além do manejo e pastagens no Piauí. O Piauí Mais Genética, ele destaca, traz esse acesso e democratização na pecuária para criadores de pequeno e médio porte que não tinham como utilizar essa tecnologia por conta do alto investimento. Os principais critérios para participar do Piauí Mais Genética são ter o rebanho cadastrado junto à ADAP e possuir uma pequena estrutura de imobilização dos animais em suas propriedades para que a equipe possa atuar com segurança.